Boas Marinhos, vamos aí um bocadinho de CS hoje, quer dizer, agora que eu não posso estar aqui há muito tempo, mas vamos aqui, Livestream, bora para vocês, já tem bem tarde a ver aí, a live, quer dizer, não deve estar ninguém, mas, vamos aqui um competitivo dos dois, quer dizer, é o meu primeiro competitivo hoje, por isso, se eu não estiver muito bem, vamos aí um campijinho, acho que não vamos entrar neste, só se tiverem a gozar o gajo, não, não entramos neste, não nos esqueçam de deixar aquele like, subscreverem aí no canal e bora, bora jogar. Eu, esta semana acho que já comprei o Facecam para vocês verem a minha cara, bem podre, vejo, é o primeiro a entrar, espetáculo. Contra o bot, você é tudo fácil. É que estão a disparar, hein? O que está a você-lhe curtindo, que é o galera? Não sei se a live está com muita terra, deixa ver... Se você vai estar aí com muita ideia. A live está aí a trabalhar. Espera aí pessoal. Deve ser por causa disso. Acho eu. Deixar isto assim. Ok. Vamos continuar a jogar. Só depois aí. Um bocado de eway. É o último. Vamos lá. Me, 2B ou... A long. Ok. Não, não, não. 2B. 1B. 2B, 3B. 1B. Ok. Ok. 2B. 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 3B. 1B. 1B. 2B. 1B. 2B. 1B. 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 2B. 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 1B. 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 2B. 1B. 2B. 1B. 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 2B. 1B. 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 Estava a me armar e já queria fazer outro untap e morrer. Não, eu subscreio. Estou assistindo o seu stream. Boas, Henrique. Oh Henrique, estás acordado ou ainda estás meio a dormir? Desculpe, eu não estou ouvindo. Você subscreve? O que é? Obrigado por te inscrito. Linkman. O que? O link é meu nome. Não é meu time, é meu nome. Eu não sei, eu vou para o delay mais baixo. Onde estás? Portugal. Pelo. 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative as notificações no canal e ative as notificações. Se inscreva no canal e ative as notificações no canal e ative as notificações. E ative as notificações no canal e ative as notificações. E ative as notificações no canal e ative as notificações no canal e ative as notificações. many times... E ative as notificações no canal e ative as notificações. E ative as notificações... Tão num túnel. 1 Tunnel Ou também de Scout 1 Tunnel Possível Esta live está com delay Vejo que estou estranho, não me apareceu o sub do outro gajo Devo ter mudado o delay Não sei se ficou bem Na boa Desculpem se houver algum erro para a próxima live Deve ser hoje à tarde Possivelmente está melhor Eu smoked ele Trabalhou o meu double através-fogo Tchau Boa Boa Basta Boa 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 Não me bloqueam! Não me bloqueam! O que? Não me bloqueam! Os caras me mataram porque um do time me bloquearam! Não me bloqueam! Não me bloqueam! Não me bloqueam! Obrigado! Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema! Vou pegar esse pico longo! Short quer dizer! Nice flash! Olha! Tá bem giro! Nice flash! Eu que? Eu tô nojo! Eu acho que não... Um ponto! É avp, man! Vou save! Nasce com a cidade! Um ponto! Ah, vamos perder. Wtf, porque eu não me salvarei. ICO! Ah, e os gajos não deram ICON. Só entrar com uma face. Oi Bia. Por que você saiu? O que? Pode entrar. O que foi? Pai. O que? Entra comigo. Entra comigo. Pai. Wtf! Pai! Pai! Não pegue. Pai. Nancy é um tomo. Não pegue. T 그럼. Não pegue. Minha. E não pegue. Let's move, window. Window and door. Download clear, check window. I'm not clear. Idiot, move. Team, please. Get under terrorist's wind. Go. Go away, go away, go away. I go smoke, miss. Don't smoke. Don't smoke. Oh, don't smoke. And how do you do that? Fire. The guy is always there too. Flashback. My flash. Hm, foi bem boa. Not this. Too short, too short, too short. Too. Taui. Oh, sort. Well, we are gonna have to win. No one. Sink. Go, man. No, man. Go, team, man. Go, team, man. Shut up, shut up. Ah, bora, bora. E não vamos ganhar isto nas izis Esta é a mesma tática Sei que o gajo ficar ali outra vez é izinho Vá para o gajo Vou só jogar Onde está? E aí, vamos lá Pessoal eu só vou aqui é um teste, é rápido Então é bem nada, provável Isto é só um teste pessoal, não se preocupem Era bom se não fosse um teste Eu vou comprar a dor Vou tentar picar a dor Vou tentar picar a dor O M4A4 é o M4A4 E o que a gente achou? O que é que você tem? O M4A4 é o cara No caso a M4A4 é uma pessoa Short Yellow pick MVP Long Ih, que saca Quase Quase Bora pessoal, deixe-me um like Subscreva-me no meu canal, se o favor Quem está aí a ver Escreva aí alguma coisa nos comentários E deixe aí um like Long Baby Long Bora Save Quiet Stay here Long Vai ser bonito este comps Se eles ainda começam a dar E ainda podem dar um comeback Do caraças, mas está bem Drop the bomb Quiet vai Vem Cante Terroristas Vem 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 Mais, mais, mais. Ele pegou... Oh f***. Ele tem AK. Me ajuda. Um bom arma. Fogo! Eu peguei na arma! Eu vou ter de saber o comando que é aquele que... Pegas na arma, mas a arma não vai para a mão. Fogo! Pegando a porra da arma! Ai que nojo! É bem. Ui! Ui! Eu se parei fire, foi um bocado estranho. É normal, tu não o mataste. Se matasse... Eles vão dar eco. Vou começar a comprar aqui uma smoke. Subscrevam aí o canal. Deem um likezinho. Não é de com o me tubinho. Esta live aqui de manhã vai ser rápida. Depois tem de ir almoçar o carasso. Pumba! Ajudem! Ajudem! Ajudem que vocês fazem muito bem! Vocês ajudam pra caraças também. Tentarem aqui. Não vão conseguir! Não vai ficar mais usado! No maio! Não vai ficar descreitado. Ai que noob Estavam dois contra um Eu ia morrer Olha a esquina varou Fogo Vero mesmo por aquele bocadinho ali Fogo Hummm 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 Doan gomido Doan gomido Ai ai se ele me acerta Ai se ele me acerta Ai se ele deve estar aqui Olha Ok os gás vão entrar por ali Sim Obrigado Eu vou pegar B e ver se eu pegar algo Eu vou pegar B e retornar A Eu vou pegar V e ver Olha como eu vou pegar Ai não Apoio ai E o que é isto? Que nois, sério? Quero que pôs aquela flash, pensava que não me ia dar-se muito na casa, mas olha... Te deu-te demasiado. Ai, isso maluco! Ai... Ai, vai falhar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É bem jogado, é assim mesmo. Muito bem. Ah, podia ter posto aquilo no short, mas tá bem. Lombi. É isso. É isso. É isso. Boa em CT, acho. Yellow, eu vou CT e Yellow. Short. Sim. Vai bem. Olha aí, eu vou. Que carasso. Go short, stupid. Eu sei, eu vou long. Ah, os gajos não tão burros, pá. Sério? Não percebem? É, é short. Vai pro mid, vai pro mid. Go with mid. Short. Muito bom. Mas é um bocado difícil matá-los naquela posição, mas tá bem. É melhor ir ajudar o gajos. É bem. Ai, o que? Leve sempre com a porra da granada. Que nojo. Sai da frente. Leve sempre com a porra da granada. Isso. Rushing. Muito bom. Oh, este também deve ter ligado os cheats. Esquece, eles não são cheats. Mas é ásia. Deixa eu ver quantas pessoas estão aí a ver. Não tenho. Haha, GG. Não tenho. Ah. Não temos como acertar. Tento. Não tenho, nãoo. Não há três longe. Eu vou mais pra frente, ok? Eu vou mais pra frente, ok? E eu me também. Depois, vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Estúpido, gai. Se carago, pá! Que nois! O gajo fica ali a... A caminhões também, a sério. Fogo. 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 Agora vamos perder esta ronda, graças a um estúpido que se chama... Irukava. Ou é uma merda qualquer assim. Fogo. É, stay ninja, stay ninja. Uh, noob. Go pick, you go lose that round. Purple is noob. Ainda por cima apontaram. Ainda por cima apontaram. Ainda por cima apontaram. Dei bem. Agora eu tenho a double. Ok. I go A. One trade with me, I go B, ok? What the fuck? He's don't eco. He's full force. He's full force. He's going mid. He's going mid. He's going mid guys. Wait 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 wait. He's mid. Two mid. He's mid. He's mid. It's possible. Tunnel. Come on. Yeah, I'm going. Keep going. One mid. One go long. One go long. Or something. Fogo. No boss. É. I'm going mid. It's tunnel. I'm going mid. You are going mid. It's tunnel. You are going mid. The idea is that? You are going mid. You're going mid to the town. You're going mid. o cara vai morrer! Você pode me dar aqui? Você tem dinheiro para comprar a M4. Obrigada. Eu vou comprar de Adolfes ok, ok, ok stay here ai, não, eu vou passar ai eu vou eu vou gringo, gringo não não die vejo vejo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou botar um vovr, mas eu vou botar Provei Eu vou botar um spray Três Vou botar um... Eu vou botar um barco Não vou botar um barco É isaio, é isaio É é... não Não, 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 não. Eu to jogado no jogo normalmente, jogo mal. Ei, o que é? Como é que eu... Eeeee que sorteiiinha! Tirei 21 a um gajo, yep. Isto não ta aqui errado. O que é que sou isto? E se faz bem pelo longo vai ser bonito. Vai, é só easy kill. Ei, bem, yep. Vou lá em meio. O que está indo na lua? Isso é... Meio. Sim, sim. Porte... Leste, porteiro. Leste, porteiro aí. Boa! Em live! Boa pessoal! Agora vai jogar para ultimo quarto. Por quê? É ouça Eu era vivo e eu estava indo Mas eu não vou estar indo Não é Ok Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Algo Ei, first Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Onde é que a bala foi? Eu estava passando a bala Fogo Ficazinha Onde é que 33 chamadas? Olha o Guiartar Chega até Puxa ver se é o hotel 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 Eu vou te dar uma voz Eu vou te dar uma voz Eu vou te dar uma voz F*** você é um homem NICE E aí 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 Não O que foi isso? Não Primeiro eu joguei Eu joguei mal e ainda por cima Eu também mando um untap de caraças Bastado Vai e entra Feito ouro né Estúpido Porque você vai 4-4-1 E aí E aí E aí E aí E aí Eu também E aí Man, just check your stairs. What? Só tenho a cidade. Eh? FONICS PAH! It's long, motherfuckers! Desculpem-me ir pela azia, pessoal. Mas, sério. O que é isso? Não tem ninguém na live. Boosmim! 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 Ah! Isso vai ser bonito! Boosmim! 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 Louc bills! Oh meu... Temos uma pessoa a assistir Eu vou para 250 Só vou picar um Se eu vier só pico um E depois sei Há uma flash Bela smoke Mas já está bem É bem Olha Olha Que é o separado What? Quer smogar o gajo Possible fake AiN Está de novo o gajo Não é sério GOO Hora Ots G Bradley Uma capa Go blue Não adivina Não adivina O que é que é que é que é? Eu vou long. Eu vou B novamente. Fique calmo. Ebi, tens a certeza da inteligência? É que eu não concordo com essa coisa, mas tá bem. Ah, meu deus, eu já não acordei. Fogo, pá! Que nois que o bás me mete, pá! Fogo, que time é? Eu ia para smoke e o gás bombas, opa! E não por cima... Ai... Oh! Não por cima. Não por cima. Não por cima. Não por cima. Eu vou acertar o sniper. E não acertei no gás. Ok, é short. É short. Não por cima. Não por cima. Não por cima. Eu vi a perna do gás. Tá bem. Vi. E agora. Ete aqui, ete aqui. Não não, não. Não está. Eu não ia morrer e não Não digas que vamos empatar, por amor de Deus Ai, gomito Ei, o que? Ai, que nojo! Olha onde caiu aquela bolsa Ei, não, não, eu não acredito que o gajo fosse à minha frente WTF? Não, 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 não é o que o gajo vai ver F*** team, help me to be stupid, guys! F*** team, help me to be stupid, guys! I'm sorry for the race, but... I'm not playing with my team, it's a bit weird. Protect me, protect me! I'm playing with the best. I'm playing with the game, I'm playing with the game. I'm playing with the game, I'm playing with the game, I'm playing with the game. Drop me a pistol, please! No! I'm playing with the game. Go! Do you want me to kill? Look, kill me! Me, 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 me! I can't see anything, I'm fine. It's long, guys! It's long, it's long! It's long, it's long! Fullylon zwei and one... I should go! He's wearing that dude's best! He's equalけれども, I can't see anything. isolado Green, don't buy MVP... Shut up! I'm a crippling nominee Green. Don't buy MVP. Nu noob! Let's go! UEJB Maps O que é isso? 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 DJ Então OI OI Espero que este outro é bom eu desligou a sua não basta no teu e-mail e aí foi o que isso diz espera aí pessoal isto não tem mais então está no e-mail está no e-mail e aí e aí e aí pessoal que eu só está aí a ver e aí 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 Pessoal, só vou para aqui free coins, traidor, free, covian, esta conta não é minha também é só uma conta secundária Deixa eu ver agora Sim, agora bora apostar um bocadinho Espero que 200 nulo Vamos aqui por vezes 2 Deixa eu ver se calhar alguma coisa Alguém está a ver? Quem é que está a ver? Escrevam aí nos comentários quem é que está aí a ver E... Calhar o vermelho PUSH PUSH Gostando aqui nos 5 vezes Deixem-me isso aqui à sopa Então, o que é que podemos comprar? Compras Olha, o má 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 Também era fixe O má 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 Eu vou pôr outra vez no azul O má O má O má O má O má Vai, vai, com uma pinta Deixa-me... 300 no azul, para recuperar Fogo tem que olhar azul Fogo, calha azul, por isso Ai, não vai calhar azul Ai, ai, que nojo Já me está a meter nojo, já me está a meter nojo Deixa eu apostar, 1000 no azul Bora, 1000 no azul, carago Se ganhamos, oh, já vai 5000 5000 já dá para comprar a M4A1S Olha lá, que calha azul Rezem aí, time Pessoal Será? É possível, é possível, é possível Ai, o que? Outra vez? Que nojo, pá Vamos aqui, 1200 no azul Estamos já a apostar tudo, não é? Já ficamos aí com profit do caraças Já dá para comprar isto, file test Olha, melhor que nada Podemos comprar uma coisa mais barata Deixa eu ver, o que é que calhou? Ai, calha azul, por favor Vou apostar, está aqui Ai, calhou, calhou, calhou Ai, o que? Não Ai, o que? Ai, não Olha, vou apostar Ai, o que? Olha, vai ao vinho Vai ao vinho no azul Se calha Ai, que calha azul Se não Estamos lichados Temos de ir a outros sites Azul Ai, que calha azul Por amor deus Ai, não calhou Não calhou Azul Ai bem, caraco Já podíamos Já está Já saiu Já está aqui na cantinha Quanto é que... Ai, não podemos Ai, pois não Ai, pois não Fuck that shit Deixa eu ver o que é que há mais para baixo Oh, mas calhou azul Amém Que sorte Oh, well worn Não Não gosto Minimoware Muito menos Vocês devem estar a ouvir a minha live, né? Ah É assim Deixa eu ver o que é que há aqui Tudo para baixo Só a Tech Nines Fua Go Parra Tech Nines Ah, nada adianto Vamos apostar mais um bocado Já tivemos um Profit de careças Agora apostamos aqui Quinte... Quatrocentos no... No vermelho Se não calhar vermelho agora Quatrocentos no vermelho Já dá para comprar M4 a 1 Já está Olha aí Deixa eu vir aqui a só O que é que dá para... Se não chegamos mais longe Não... Opa, bem fixe Era fixe se desse para comprar este Mas este Mas era dezenove mil Com dezenove mil Já comprava uma Factory New, né? Eu queria... Eu queria ter uma hiperbista Até era fixe E... É vermelho Pode ser Não, não é É na bela Vamos outra vez Quatrocentos Ei, não digas que vai ser comboinho agora Comboio de azul Inventário Estas seguintes são minhas Opa Era fixe Pá, uma manual também Era cool ainda Aqui está Aqui está É file testa, não é? Yep Olha, uma hiperbista Se conseguisse, olha Tirava uma... Olha, esta já... Já ficou... Já ficava bem feliz Ganhei? Yep Acho que... Acho que... Não dá Eu acho que não dá ainda Porque é... É 50 Ai que nojo O quê? Ha! Ai que nojo Vamos apostar aqui No... Fogo Pelo menos vou sacar essa, né? Acho que dá para sacar É bem... Já está... Já saiu... Acho que... Acho que dá para sacar Tenho de ver Qual que é uma dá? Wait a droga Não se roubou Ah, tenho de depositar Fuck Deixa eu ver se isto chega para tudo Eu vou depositar isto Acho que dá Não, isto Não, isto Isto Sem deposito Wait 60 segundos Dá? Ou não? Não Dá? Não Dá? Não Ou não? Ou não? Espera... Agora acho que vamos ter de vir aqui, né? Seis itens, não? Não é? 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 É uma da alma? Não há um Ditaco? Ah, está a darme, está a darme, está. Ei, o que? Anda lá, fuga, garota, cena. Ah, tirava isto, já iam duas. Ah, não se arroba, mas tenho de depositar. E leve o depósito em uma ordem. Pois, tenho de depositar, não é? Só de enviatoria. Ah, não há, deposita. Não percebi porque é que não dá ainda, mas está bem. Deixa eu ver se aqui apareceu alguma coisa. Não, fuga. Mas aqui já não estão as armas. E é, aqui já não estão as... What? Se aí já não estão, já devia... Ok, estranho. E é, se aí já não estão. Eu ainda não posso trocá-las. Fuga, se não o depósito abaixo, não é? Eu faço assim, deixa ver. Aqui, account. Ah, após o meu acho que ainda não dá. Já após... 22. E amanhã fogo. Deixa eu ver se dá. Account logout. Logout login. Não, não és tu. Não, não sou eu. Não, não sou eu. Deixa eu ver aqui. Isto tem um guardo. Estava aqui na outra conta. Não estimamos quantas visualizações ainda. Quase zero. Um a assistir. O que está aí a assistir? Pois não está ninguém. Sou eu. É que não está mesmo ninguém. Isto está bem. Já está? Account. Inventório de Shop. Não é este, amigo. É outro já. Isto está a sair do meu. Tipo... Mas não é isto. É tipo... Eu já usei as fricotas. Eu já sei o que é que vou fazer. Vou continuar a postar. Olha. Play, account, logout. Dou login naquela conta. Deixa eu ver. É que pode ter aparecido ali o e-mail para ele? Deixa eu ver aqui. O que? Eu já disse logout. Loguinho. Não é isto. Deixa eu vir aqui para ele. Ah não é preciso. Fixe. Inventário. Ah, isto tem uma graça, isto tinha que servir de sardão. Fonix. Era bom, é fixe, agora ponha estas aqui. Olha o depósito. Puxa, era bom. Está bem que se deixa, nós aqui é apostar 300 no E2. Eija, mãe! Vamos mesmo, assim azul, ó. Azulzinho, vai calhar azul queijo, verão? Está uma pessoa a ver. Quem é? Sou eu. Ai, quase calhar azul. É melhor não apostar mais, Fonix. Ah, o site está todo cagado, a sério. Deixa eu só fazer um bocadinho. Deixa eu ver se isto apareceu aqui. Deixa eu ver se isto apareceu aqui. Seis mil moedas, Fonix. Fogo, dá serviço? Oh! Que nois que isto me está a dar, a sério. Seis mil moedas, não tem mais um bocadinho. Ah, isto está me a dar um nois. Um... Outras não imaginam, não vai estar. Olha, eu vou acabar com a live. Isto está a live... Pessoal, obrigado. Deixem um like e foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.